É impossível a gente considerar que um projeto liberal, modernizador, capitalista e assim por diante não esteja na centro-direita no Brasil, que é uma coisa que esses liberais mais progressistas que estão, que se identificam com a esquerda americana, às vezes não admitem. Eles podem dizer que não são nem de direita nem de esquerda, mas a disposição do espectro entre direita e esquerda não é uma decisão individual, é uma questão de conjuntura e história. Este é o Tapa da Mão Invisível, o podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que acabam em sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fuchs. Bem-vindo, Júlio Santos. Hoje, em mais um episódio com a Marise Chons, a gente tratou sobre o que é uma ideologia, a disputa e afinidade entre liberalismo e conservadorismo, ideologia e democracia. Olha, são temas complexos, mas a Marise deu uma baita de uma esplanada e ajudou a deixar bem fácil de entender e é um episódio para quem quer entender mais sobre a realidade, né, Júlio? Exatamente. A Marise explica muito bem. Marise Chons é mestre em antropologia e defendeu seu doutorado em sociologia em 2021. É professora de ciência política no Mises Academy, docente no mestrado em economia na UFM, Universidade Francisco Marroquim e pesquisadora associada ao Centro de Liberdade Econômica da Universidade Mackenzie. Em 2024, lançou o livro O Mínimo sobre Marx. Ela fala também sobre esse livro neste episódio. Excelente o episódio com a Marise. E o TAPA é um oferecimento da DBI Contabilidade, que descomplica a sua vida, faz imposto de renda pessoa física também, caso você esteja procurando um auxílio. E eles têm 25 anos de experiência, mais de 300 clientes, sendo 30 deles vindo do TAPA. Até tem que atualizar isso, Júlio, talvez já estejamos em mais. Exatamente. E se vocês quiserem abrir a sua empresa com zero de cobrança de honorários, ou ainda ganhar 120 dias para o primeiro pagamento dos honorários da contabilidade, troca uma ideia com eles no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade. Se vocês procurarem eles, avisem que vieram do TAPA para ganhar essas promoções. Todo o material divulgado neste episódio está nas notas do nosso episódio, que fica lá no nosso site, TAPA.invisível.com.br. Na capa do site tem um banner do episódio. Você vai lá, vai ter um inscritivo de todos estes links descritos aqui. Entre eles, o link do próximo episódio de livro, que vai ao ar, eu acho, em maio, né, Fux? Acho que é em maio que vai esse episódio. Sim, já botei na nossa agenda para a gente gravar. Exato. Então, a segunda parte sobre a ética da liberdade de Murray Rothbard. Então, leiam esse livro, leiam conosco, né, porque a gente vai fazer essa segunda parte que está bem divertida. Isso aí. Bora para o episódio. Bora. Seja muito bem-vinda novamente, professora Marise Chons. Eu ia dizer boa tarde, bom dia, enfim. Boa madrugada, quem está ouvindo. Então, independente, boa tarde, bom dia, boa noite. Obrigada pelo convite, mais uma vez. Eu estava vendo aqui, este vai ser o seu quinto episódio aqui conosco, né? Falando de social-democracia, de liberalismo, de marxismo e... E foi a democracia já? E democracia. História do liberalismo. O mais famoso podcast que eu já fiz na minha vida, que foi o História do liberalismo. Até hoje, entro em contato comigo por causa dele. É, até o... A gente está na trilha aí de coisas para serem feitas. Eu vou fazer guias de episódios para o pessoal que está chegando agora poder acompanhar na EV do início ao fim o que tem de conteúdo sobre determinado aspecto. E o teu sobre liberalismo é um que se complementa muito bem com o do Berlanza, que é também sobre História do Liberalismo. Muito legal. Mas hoje, a pauta vai ser justamente as ideologias políticas, né? E a gente vai tratar de várias questões ligadas ao liberalismo, democracia. Mas antes disso, eu queria começar contando uma historinha bem curta. Ontem, ou... Anteontem, eu fui fazer uma reunião no escritório de advocacia e na portaria do prédio, eu nunca tinha ido no prédio. Eu fui com uma colega, que é do IEE, e a gente passou pela portaria e daí quando a gente estava pegando o elevador, ela falou, tu viu que o porteiro está com o livro da Marise? Deu o quê? É, o porteiro está com o livro da Marise. Daí, tá, a gente fez a reunião, descemos, quando a gente chegou de volta, ele estava com o livro teu novo de marxismo, sobre marxismo, tipo, aberto, cheio de anotações. E por exemplo, ah, que legal, tu está lendo assim. Sim, estou tentando entender. E eu fiquei assim, meu Deus, isso aqui é a representação de furar a bolha. Então, meus parabéns, Marise. Muito legal mesmo. Ah, nossa, estou... Não sei nem como responder, mas chegou a perguntar a posição política do cara? Não, não perguntei, mas acho difícil que fosse um esquerdista radical. Ele era um senhor já, trabalhando num horário tradicional, então não casa muito bem com ele. É, não, e também, assim, um esquerdista mais ferrenho, ele tira completamente a legitimidade de uma liberal estar escrevendo sobre o Marx. É, eu acho que ele era alguém, um cidadão comum, tentando entender sobre essa ideologia, né? E antes, então, da gente entrar no tópico, eu queria usar isso de gancho pra gente, até pra te ouvir, Marise, porque uma das coisas, dado tudo que está acontecendo no Brasil hoje em dia, é o desespero do pessoal, né? Bah, o Brasil, enfim, está indo pro buraco, olha só tudo que eles fazem, blá, 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 blá. E, obviamente, eu concordo com várias das críticas que são feitas ao sistema e tudo que a gente está vivenciando. Mas eu procuro, como eu sou um otimista, eu procuro analisar pela ótica contrária. Então, eu analiso isso tudo que está ocorrendo como um sinal de que nós estamos ganhando a batalha de ideias, porque se não estivéssemos ganhando, eles não teriam necessidade de ficar nos censurando e ficar tentando coibir a oposição política de acontecer. Então, Marise, o que tu acha disso e qual é a importância que tu vê pra esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui, que é alimentando o debate de ideias e como isso pode moldar a cultura de um país? Perfeito. Eu tendo a estar numa posição muito parecida com a tua. Não sei se a gente está ganhando. Eu acho que a gente ainda tem muita assimetria nessa disputa. A gente ocupa poucos lugares, somos ostracizados em vários desses lugares, academia principalmente, mas com certeza não existe mais uma hegemonia de ideias. E a hegemonia torna uma... existe uma impressão quando existe hegemonia e não competição de ideias de que as coisas são mais equilibradas, que as coisas são mais estáveis, que a vida era melhor. E por mais que, sim, eu admita que existe um mal-estar na competição, um mal-estar nessa dinâmica de luta e disputa, em grande medida, para uma sociedade plural, para uma sociedade aberta, isso é um requisito. Então, eu acho que também a gente precisa pensar muito bem em termos geracionais. Existiu uma exclusão e uma hegemonia, especialmente no mundo acadêmico. Hoje, essa hegemonia foi quebrada, mas existe uma geração que está outsider ainda dessas instituições. E a questão agora é focar na formação de uma nova geração que possa retornar aos meios acadêmicos formais. Então, me preocupa muito algumas posturas anti-intelectuais, anti-acadêmicas, que meio que esteja numa situação... Pense na situação como uma situação perdida. Ou ainda muita preocupação com a atividade política, propriamente dita, partidária, eleições, sem se preocupar com toda a dinâmica de formação. E a formação não só do político, mas a formação do assessor, a formação do intelectual público, dos influencers. Então, acho que ainda existe, no nosso lado, entre aspas, uma horizontalidade que não é legal. É preciso haver uma hierarquia, uma hierarquia natural, uma hierarquia legítima, não é coercitiva, entre os pesquisadores, os intelectuais públicos. Depois disso, os influencers, os militantes, o eleitor. Então, criar um ecossistema mais complexo quanto a produção de conhecimento, quanto a comunicação de conhecimento. Então, às vezes, me cobram muito que eu não me preocupe com passar a mensagem, com a comunicação da massa, porque o que eu falo é meio complexo, logo, acessar as massas, acaba que a minha mensagem não acessa. Mas não é por isso, não é para isso que eu trabalho. Eu trabalho para, inclusive, formar aqueles que estão dispostos a se comunicar com as massas. E formar de uma maneira sofisticada, onde o que está em jogo aqui não é uma luta de ideias e persuasão neste lugar, neste momento, com o meu trabalho, mas a formação daqueles que vão persuadir. Então, fico muito feliz em saber que o meu livro está ali, um livro descritivo. Não sei o que essa pessoa vai fazer com as ideias desse livro, mas estou com a consciência tranquila que é um livro técnico, apesar disso, sinto, onde a pessoa não vai ter um espantalho sobre Marx, até porque eu acho que as críticas a Marx não precisam estar baseadas nos espantalhos. Mas, propriamente, o NUC, ele disse. Sensacional. Eu acho que esse otimismo, eu também compartilho com vocês esse otimismo da gente estar avançando, não é por estarmos liderando, mas por estarmos ganhando campo. É aquele... O cara que está no oitavo lugar da tabela, mas ele está ganhando. O lá de cima da tabela não está ganhando mais, empata de vez em quando. Então, a tendência está mais para o nosso lado do que para a deles, aparentemente. E na política também. A gente teve uma capacidade de geração, de nova geração, em médio e longo prazo, muito maior do que a deles. Eu acho agora maturidade. Maturidade não só na dinâmica de formação e comunicação, mas, inclusive, na formação de partidos. Essa dinâmica despolitizada, a política que, às vezes, assim como a postura anti-intelectual que a direita tem, a dinâmica, às vezes, despolitizada da direita, acaba, por exemplo, achando que partidos é uma coisa que não é importante. E partidos na luta política é um instrumento essencial. Então, e para nós, assim, eu estou falando isso e falo isso com muito constrangimento, porque a nossa tendência é uma tendência de pensar a vida do ser humano acima da política. Então, parece que o meu discurso está reduzindo tudo a política. Mas, às vezes, essa negação de que existe uma disputa política que fere a nossa vida privada faz com que a gente esteja nessa situação que a gente está hoje. Então, é um paradoxo. Ao mesmo tempo que a gente não quer estar na luta política da maneira como eles estão dispostos a estar, a gente negar isso pode ser, inclusive, a nossa possibilidade de aniquilação, podemos dizer. O que é? Quem são eles? Eu acho que é, sim, a esfera da esquerda. Eu explico melhor isso no nosso episódio sobre marxismo, sobre a unidade de teoria e prática. Quando eles dizem que tudo é político, significa, por exemplo, que a sala de aula é política também. Ou seja, o professor, ele tem duas opções. e isso é um sistema tanto intelectual quanto moral, que é fazer da sala de aula dele um espaço de emancipação do aluno ou não, né? Ou fazer um espaço onde o aluno se conforme com as mazelas sociais. Isso parte, antes de tudo, de alguns pressupostos de que talvez não exista objetividade no conhecimento, ou seja, não existe a possibilidade de uma professora que se diz politicamente liberal conseguir racionalmente explicar Marx, quanto também não existe um conhecimento fora da luta política. A gente considera que existe um conhecimento fora da luta política, que existe pelo menos estágios, esferas, antes um conhecimento fora da luta política que pode ser utilizado ou não na luta política. Ou seja, essa é uma crença muito enraizada na gente que torna constrangedor quando a gente precisa utilizar o conhecimento para até se defender na dinâmica política propriamente dita. Então, não é natural da gente que a gente coloque o conhecimento a serviço das lutas ideológicas. Não é natural para a gente que o conhecimento estaria acima. Não é natural, por exemplo, que a gente paute a nossa família por meio de critérios políticos, porque a família estaria acima. Uma pausa na nossa programação. Você, empresário, precisa de um parceiro para tomar de decisões financeiras de sua empresa? Eu, o Júlio, aqui do Tapa, estou disponível para trabalhar com você para as suas tomadas de decisões. Possibilito que você foque no seu negócio enquanto a minha empresa, a Executivo Financeiro, foca no seu financeiro estratégico, utilizando das melhores práticas de mercado e com decisões baseadas em fatos e realidades da sua empresa. Envie um e-mail diretamente para mim em julio arroba executivo financeiro ponto com ponto BR ou acesse esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo e vamos marcar uma conversa de uma hora para que você entenda a minha metodologia de trabalho e para que eu possa entender a realidade da sua empresa. Voltamos ao episódio. Legal. Uma das primeiras perguntas de um episódio onde a gente fala sobre ideologia seria a definição de ideologia. A gente vai ter que definir ela em algum momento. Mas antes de definir a ideologia, eu quero te colocar em alguma fogueira aqui. Tu, Maris e Chons, estamos entre gaúchos aqui, vou usar o tu. Tu, Maris e Chons, qual é a tua ideologia? Eu acho que eu tenho uma perspectiva assim. Primeiro, eu vou ter que definir antes a minha ideologia. Eu queria que tu dispusesse. Ok, beleza, vai. Desde que o termo ideologia surgiu, na verdade, a primeira tentativa de conceber, de aplicar, ou melhor, a primeira tentativa de tentar descrever uma ideologia foi dentro de um programa de ciência das ideias. Ou seja, uma concepção de que existe uma relação entre ideias, mentalidades e fisiologia humana e que era possível fazer uma ciência objetiva sobre a ideologia, ou seja, esse mundo das ideias. Então, as ideias envolvem também impressões, concepções de visão de mundo e assim por diante. desde o princípio desse programa de ciência da ideologia, no começo do século XIX, a ideologia se transformou em algo pejorativo, porque aqueles que participavam desses círculos intelectuais começaram a criticar principalmente o governo do Napoleão. Então, Napoleão utilizou esse termo ideologia como uma espécie de... Aqueles ideólogos são aqueles que organizam e proclamam ideias subversivas. O Marx reforçou isso. Por mais que seja paradoxal de que a gente identifique hoje Marx como uma fonte ideológica, o Marx tinha o programa de socialismo científico como uma alternativa científica, ou melhor, um caminho científico para superar as ideologias burguesas. Ou seja, a filosofia burguesa era ideológica, por isso era uma falsa consciência, uma alienação. E isso reforçou o tom pejorativo da ideologia, que é aquilo que nos tira da realidade. existe uma verdade acima da ideologia e existe, portanto, uma distorção ideológica da realidade. Então, ser ideológico é ser alguém que não conhece. Esse tom pejorativo é prejudicial quando eu penso em termos analíticos e quando eu penso em termos de honestidade intelectual, porque a gente cai numa falácia que é você é ideológico, eu não. ou quando eu quero usar a ideologia como uma espécie de acusação. Os conservadores têm feito muito isso. O conservadorismo não é uma ideologia, mas os liberais são ideológicos. Por mais que exista uma discussão legítima no plano das ciências sociais sobre a possibilidade de considerar o conservadorismo ideologia ou não, isso não é feito em termos honestos, é feito em termos de disputa política. Então a minha proposta quando eu falo de ideologia é entender a ideologia como uma espécie de linguagem política prática que vale, que é válido ser estudado. A ideologia não é o pensamento político, ou seja, a ideologia não são os escritos de Locke, mas como dos escritos de Locke se derivou visões de política, visões sobre a vida política. Ou seja, as ideologias têm coerências internas, elas são regulares, elas têm também um padrão argumentativo e quando a gente estuda ideologia a gente estuda esses padrões, esses vocabulários, essas escolhas que têm fundos filosóficos. Então antes de tudo é isso, ideologia é uma linguagem política prática que orienta ações políticas e que é válido ser estudado. Falando então a partir disso, eu me considero uma liberal. As minhas visões sobre a vida política estão muito relacionadas com esse arquétipo liberalismo que têm orientações dos filósofos políticos que a gente identifica como liberal. Agora, a gente também não, nós como atores, cidadãos, que escolhe quem a gente vai ser representado, que tem atividade política, não somos uma coisa integrada. E aí temos uma outra falácia. Eu achar que o liberalismo, como esse padrão argumentativo, é baseado naquilo que eu considero razoável, nos cânones que eu gosto de ler. Então, também eu tenho muito essa preocupação. Liberalismo não é o que a Marise diz que é. Existe uma realidade que compõe esse arquétipo, que compõe esse argumento, e eu tendo a me identificar mais com ele, mas tem ali argumentos conservadores, argumentos libertários que eu também concordo. Tá, mas então, como tu comentou, Marise, de acordo com a percepção dessas pessoas, elas vão dar interpretações diferentes para as palavras. E a gente tem o uso, eu até puxei aqui a ideologia do dicionário daquele disso, vai estar nas notas lá, eles botaram quatro definições sobre a palavra ideologia. Uma política, reunião das ideias características de um grupo, de um período, que marca um momento histórico, e daí o exemplo deles é ideologia capitalista, ideologia capitalista isso não consigo enxergar muito bem, mas ok. Ciência da origem das ideias, estudo das ideias de modo abstrato, doutrina das ideias, ok. Daí na sociologia, organização das ideias fundamentadas por um determinado grupo social, caracterizando seus próprios interesses ou responsabilidades institucionais, ideologia cristã, ideologia fundamentalista, ideologia nazista. Eu acho que essa aqui é... Oi? Essa é a perspectiva marxista. Ideologia representa interesses escusos que determina as dinâmicas do poder. Daí esse que eu li era o da sociologia, embaixo tem o filosofia marxismo, aquilo que abarca o sistema de ideias, tanto autorizadas pelo poder econômico da burguesia, quanto aquelas que expressam as preocupações revolucionárias do proletariado, consciência social. E por fim, filosofia, atribuição da origem das ideias às noções sensoriais do indivíduo a partir dessa compreensão do mundo externo. Então, pela tua definição, seria mais a da política, a reunião das ideias característica? Política e a filosofia também um tanto, porque eu entendo que a atividade política vem de pressupostos que são filosóficos, que estão na filosofia. A filosofia não é ideologia, mas ela é fonte para a compreensão dos padrões ideológicos. Tá, perfeito. Então, voltando para o significado das palavras, tem gente que acusa a esquerda de deturpar palavras em direção a determinado sentido para ganhar poder e tal. Eu não sei se isso pode ser exclusivamente acusado contra a esquerda. A própria origem do palavra libertarianismo não vem da esquerda originalmente. Então, eu queria que tu desse uma explorada nesses temas para nós ficar mais claro, por favor. A política é uma disputa muito de discurso, de palavras. Então, a gente precisa entender que, como resultado histórico, a gente produziu um espaço público que pode ser visto como espaço público de diálogo, ou seja, pacífico, buscando consensos, ou pode ser visto como espaço público de luta, onde existe a tentativa de sobrepor politicamente outros projetos políticos. Então, por mais que a gente identifique várias palavras que a esquerda toma para si, isso eu diria que é uma atitude um tanto natural, porque ao mesmo tempo que a esquerda toma para si algumas palavras, alguns vocabulários como democracia, a gente também se coloca numa posição de retornar esse vocabulário, de trazer de volta esse vocabulário. Então, hoje, por exemplo, a formatação de uma nova direita, especialmente uma nova direita conservadora, está criando vocabulários, padrões estéticos, conceitos, e eu percebo muito isso que a atividade, por exemplo, como professora muito nas redes sociais, torna um pouco difícil essa atividade porque eu tento trazer os vocabulários fora do tabu. Então, já falei para vocês outras vezes, por exemplo, um liberal pode usar a palavra classe? Com certeza, só que a definição da palavra classe para o liberal está baseada no individualismo metodológico, não está literalmente ligada a questões socioeconômicas, ou seja, existem outras dimensões que determinam esse conceito classe. Agora, quando eu estou na internet, por exemplo, eu uso uma palavra que tende a ser um gatilho para quem está dentro da atividade, especialmente política, provavelmente dita, a pessoa, por exemplo, ela já coloca um muro quanto a essa reflexão. Então, a política é disputa de palavras e isso é normal. Agora, a minha preocupação e isso é uma posição não só profissional, pedagógica, mas filosófica, é que as palavras podem serem vistas de maneira objetiva e racional, serem estudadas de maneira objetiva e racional, inclusive identificado, mapeado, como existe essa disputa. Então, é normal que a esquerda faça isso e é o nosso ponto, o nosso campo também vai precisar fazer. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu me desfiz dos meus livros, a maioria deles, eu me desfiz da política da prudência do Russell Kirk e eu tenho hoje só um livro aqui que o Alex Catarino fez explicando quem era o Russell Kirk e eu não achei aqui de bate-pronto a definição dele sobre ideologia, que é a que eu carrego nesses cinco anos de tapa que, pelo jeito, é bastante diferente da tua, porque eu acho que o Kirk é que coloca na pauta, não sei se ele coloca, mas ele que populariza dentro da pauta da direita conservadora, que ideologia é essa busca por aplicar uma ideia em cima da realidade, aplicar uma ideia para que a realidade se molde a essa ideia. Essa é a minha interpretação sobre o Kirk. Eu diria que isso é típica visão ideológica dos conservadores, só que como eles não são ideológicos, só os outros são, mas o Kirk ele tem total seu valor, eu sempre recomendo o mente conservadora, a mentalidade conservadora, enfim, eu sei o nome em inglês e porque eu tenho um livro em inglês e eu não sei como é que ficou traduzido em português. Mas o Kirk, ele tem uma, não só uma posição filosófica, mas ele também pode ser identificado em termos de fonte para a produção de um projeto político não acabado, não rígido que a gente identifica como conservadorismo. Então, por exemplo, ele tem posições que o Marx é, na verdade, um idealismo, um idealista. E isso tem por conta do Marx ser utópico. E sim, existe a dimensão utópica em Marx, mas ao mesmo tempo existe algo que é preciso ser considerado em Marx que é um certo realismo político. É o realismo de Marx que coloca, por exemplo, uma condição de Lenin trazer uma dinâmica estrategista, de estratégia, de atividade política, onde a violência não é vista em termos morais. A violência é algo que precisa ser encarado de maneira realista. Então, veja que, às vezes, todos nós somos parciais, todos nós temos limitações. Ninguém consegue desligar os seus dinâmicos, seus entendimentos ideológicos do mundo. Porém, a questão é isso não ser irrefletido. A questão é, por exemplo, que quando eu falo para um aluno de que essa é uma visão liberal e que, bom, nesse sentido eu concordo por me considerar uma liberal, eu não impeço ele de saber que existem outras versões sobre o assunto. Lembrando que isso não é atividade política. Atividade política é, sim, sobre eu ter um vocabulário e eu reforçar o meu vocabulário como vocabulário certo. Agora, atividade de sala de aula não é essa. Então, por isso que eu estou disposta e tenho alunos conservadores, alunos liberais, onde eu tento fazer da sala ideal esse lugar onde o próprio liberal, o libertário, o conservador consiga refletir sobre as suas convicções políticas. Então, às vezes, se a gente parte do pressuposto que o Kirk está extremamente correto, o que o Kirk fala se torna uma doutrina. E esse é um paradoxo, porque acaba sendo, aí sim, uma fonte ideológica, mais do que uma fonte reflexiva. Muito bem. Então, a pergunta que vários patrões antecipantes fizeram é liberalismo, conservadorismo, libertarianismo, eles são, então, ideologias? Eu considero que sim. Existe uma dimensão empírica que é, no momento em que partidos estão se organizando e formando agendas em torno de comportamentos políticos que eles identificam como socialista, conservador, liberal, existe aí um padrão argumentativo. Um padrão argumentativo que compõe uma doutrina que não é totalmente fechada, se transforma no tempo e tem suas divergências internas, mas tem alguma regularidade. Isso eu considero ser o arquétipo ideológico, ou seja, é possível estudar o conservadorismo como uma ideologia, é possível estudar o liberalismo como uma ideologia. O liberalismo, ele não se restringe ao seu exemplo ideológico, ele está associado a uma filosofia política, e aí é a questão de processo. quando a gente está estudando a filosofia política, exige um procedimento, quando estamos estudando o liberalismo como uma ideologia, existe um outro procedimento. É porque, então, essas ideologias têm uma intenção política, de atuação política, por isso que tu classifica eles como ideologia, se a gente estivesse, por exemplo, num sistema monárquico absolutista, onde não houvesse a possibilidade de uma ideologia política se tornar, enfim, aplicável, seria ainda ideologia? Eu acho que sim, acho que eu tendo a considerar que o elemento empírico da organização política, nos termos modernos, é o que cria a possibilidade de ideologias existirem. Então, por exemplo, quando eu estou dando aula sobre a reforma protestante, o conceito de ideologia aplicável como um objeto, como um fenômeno social, eu não aplicaria a reforma protestante. Ou seja, a dinâmica da reforma protestante, existe ali um embate de visões de mundo, mas eu não considero que essas visões de mundo podem ser enquadradas nesse termo, ideologia. Agora, quando eu estou pensando em ideologia, eu estou pensando num ambiente moderno, extremamente denso demograficamente, com formação institucional de partidos, onde ações políticas são orientadas por esses projetos ideológicos, as pessoas não são robôs, obviamente, mas existe uma dimensão subjetiva de interpretação dessas doutrinas, e por isso a dinâmica moderna acaba sendo uma dinâmica que a ideologia é um tanto inevitável da vida social. Então, considera as ideologias como um instrumento inevitável para lidar com o mundo moderno, porque no momento em que não podemos negar que as relações políticas são relações de distinção de opinião, de conflito de visões, de conflito de opinião, a questão é que a ideologia é grande fonte para esse conflito. Então, aí está um argumento do porquê alguns consideram que o conservadorismo não é uma ideologia, porque a atitude conservadora frente à política é algo que extrapola o mundo moderno. Aqueles que fizeram a contra-reforma, os Habsburgos, eles se colocaram numa posição contra os processos de mudança, ou seja, numa posição conservadora a favor da ordem tradicional. Mas nem por isso eles estão numa dinâmica que eu chamaria de ideológica, ou seja, eu restringo a ideologia a um mundo moderno, a esse ambiente de formação de partidos, especialmente um ambiente de tentativa democrática. Uma pausa para um rápido anúncio. Proteja-se do governo brasileiro, estude Bitcoin com o concierge Bitcoin. Entenda como o mercado de Bitcoin funciona, como comprar e armazenar com segurança seus Bitcoins com a nossa assessoria especializada, com um ano de suporte incluso. E lembre-se que se os Bitcoins que você comprou estão numa corretora, você não tem Bitcoins de fato, você tem promessas, inclusive, muitas vezes, promessas fracionárias ou fraudadas, como ocorreu com a FTX. Ganhe um desconto exclusivo para os ouvintes do Tapa no site do descritivo do episódio, tabadominvisível.com.br barra BTC ou para quem está nos assistindo no YouTube, acesse via QR Code que está aqui embaixo aparecendo aqui na tela. Voltamos ao episódio. Muito bem. A gente teve um episódio contigo sobre o liberalismo, mas até para a gente entrar no que existe de comum e de oposição entre liberalismo e conservadorismo, se puder dar uma classificação então da origem do liberalismo, lembrar o pessoal quando é que surge essa filosofia política, então, essa ideologia. O liberalismo é o resultado ideológico da filosofia política moderna. Então, se existe um programa moderno e modernizador, os liberais estão imediatamente relacionados a isso, ou seja, a ideologia liberal está sim ligada a um processo muito maior que é a ascensão da classe burguesa. a formação do Estado Nacional frente às sociedades tradicionais, a formação de um sistema específico que é o sistema capitalista, a formação de uma nova forma produtiva que é a revolução industrial, ou seja, o liberalismo é uma ideologia por excelência. O liberalismo é sim, vamos dizer assim, o grande projeto político da modernidade. As outras ideologias elas respondem ao liberalismo. Tanto se a gente partir do pressuposto que o conservadorismo é uma ideologia, responde criticamente a essa sociedade burguesa e liberal que está se formando, o socialismo também responde criticamente a essa sociedade burguesa e etc. Então, considerando, partindo do recorte, que a ideologia está ligada a esse período histórico específico que a gente chama de modernidade, o liberalismo foi aquele que nos concedeu as estruturas institucionais, até mesmo em grande medida morais, que compõem aquilo que a gente identifica como mundo moderno. Agora, uma coisa importante, quando a gente está falando de mundo moderno, nós estamos falando de um passado, isso parece contra intuitivo. Quando nós estamos falando do presente, a gente está falando do mundo contemporâneo. E o interessante é que este mundo contemporâneo está questionando aquilo que identificamos como mundo moderno. Ou seja, as raízes críticas ao liberalismo estão exatamente nesse movimento, que no mundo contemporâneo essa solução política burguesa, distinta internamente, mas essa solução política burguesa foi questionada. Isso se mostra na ascensão do totalitarismo, na própria revolução russa, ou seja, todas as perspectivas políticas que questionaram de maneira mais moderada, como sociais democratas, ou de maneira mais radical, como os comunistas, questionaram esse modo de vida burguês, que vai desde o Estado, a cultura, a dinâmica da arte, e assim por diante. Dentro da RL 2024, Brasil, situando tempo e espaço aqui, quais são as macro ideologias que existem? Porque a gente está citando três aqui, aparentemente, existem essas três. Socialismo, liberalismo e conservadorismo. São essas três ideologias que a gente consegue segmentar, ou elas são subdivididas, provavelmente, né? Alguns autores vão pensar, pensar nessas três como fontes, as três principais fontes, principalmente, que são as três que se manifestam no mundo, no século XIX. Porém, porém, eu acho complicado, eu acho que aqui nos leva, induz ao erro. Por exemplo, acreditar que o fascismo tem fonte conservadora, acreditar que o anarquismo sempre tem fonte socialista. Então, eu tendo a desmembrar um pouco mais esses padrões identificáveis até pelo menos a década de 30, que é as ideologias clássicas, o liberalismo, por excelência, o conservadorismo, como um tipo de padrão, o socialismo, um socialismo que não está imediatamente ligado ao Marx, o comunismo, também, como outro padrão, que pode, em algumas literaturas, ser considerado dentro do padrão socialista, como uma forma de socialista, eu tento separar o fascismo e o anarquismo, onde, inclusive, vocês derivam de uma certa síntese entre elementos liberais com elementos anarquistas. E o fascismo, Brasil 2024, o fascismo tem resquícios no Brasil? Já que tu botou ele no rolo aí? Eu acho que não. Acho que, assim, vamos pensar de maneira mais complexa aqui. as ideologias não só são modernas, como são dinâmicas da vida política ocidental. Então, o Brasil, ele tem autonomia da prática, ou seja, da manifestação empírica das ideologias, está ligado à nossa própria história, à nossa própria dinâmica da política. Mas a gente não pode muito considerar, eu acho que não, pelo menos, que nós temos um projeto ideológico próprio sem conexão com essas discussões políticas que estão principalmente ligadas à história da Europa e, em certa medida, à história dos Estados Unidos. Então, o que nós temos é reflexos dessas discussões no centro do Ocidente manifestadas dentro das nossas condições. Então, existe uma, existia antigamente uma convicção de que os partidos brasileiros, eles não tinham ideologia, que eles eram pouco ideológicos, e isso era visto como o problema da prostituição da nossa política. Eu não tendo a considerar dessa maneira porque todo político, por mais fisiológico que seja, tem elementos ideológicos na sua atividade política. Agora, de fato, partidos pequenos, partidos de quadros, são partidos por excelência ideológicos, ou seja, que o seu programa político ideológico é a prioridade e a condição desse partido permanecer existindo. Pensando, por exemplo, um partido de massa como o PT, por mais que tenha critérios ideológicos, a massa é uma massa muito diversa, ou seja, não pode-se ter ali um programa ideológico muito restrito. Agora, quando a gente está pensando no novo, no pessoal, esse programa ideológico é mais delimitável. Então, eu diria que o Brasil, ele reflete essas dinâmicas que estão no centro do Ocidente. Aí, vem quanto ao fascismo, especificamente, uma necessidade de colocar algo em análise, que é, o fascismo está ligado a uma experiência histórica, que não pode estar descolada dessa experiência histórica, ou o fascismo é algo que ainda está presente e até mesmo está presente em uma espécie de psique, de personalidade. A Scott Frank, a teoria crítica, trouxe a discussão do fascismo para essa perspectiva psicologizante, que eu sou contrário, porque acaba induzindo ao erro de, por exemplo, coisas que eu já postei no Instagram, de pessoas dizendo não existe um olhar fascista. Acaba que o fascismo não se torna um projeto político que tem raízes históricas e que essas raízes históricas teriam que estar manifestadas pelo menos de maneira parecida ou ainda que mesmo a transformação conseguisse identificar por que aconteceu hoje. E, a princípio, por conta de resultados históricos, até então, o fascismo era consenso de que ele não era uma opção política. Agora, isso não quer dizer que não possa mudar. Eu acho que, inclusive, está mudando. Hoje, por exemplo, a perspectiva da nova resistência tenta produzir síntese, sim, entre o projeto nacionalista-fascista com outras dinâmicas políticas, como o próprio comunismo, como o próprio stalinismo, porque é uma fonte russa, e principalmente tendo algo que o fascismo também tinha, que é uma atividade política antiliberal. Não só uma atividade política antiliberal, mas como uma alternativa ao liberalismo, uma alternativa às dinâmicas políticas consideradas burguesas. E isso era algo claro no programa fascista. Então, eu vejo que no Brasil a gente não tem, só o que existe é uma acusação do adversário como fascista. Agora, no momento em que tiver um programa nacionalista, declaradamente antiliberal, que tenha como fontes intelectuais, fontes também fascistas, ou seja, não é qualquer coisa que pode ser fascista, não é uma psique que possa ser fascista, que tenha, por exemplo, uma ideia de capitalismo monopolista, principalmente de elites oligárquicas, que tem um nacionalismo anti-imperialista, principalmente contrário ao centro do Ocidente. Ou seja, existem vários elementos para ser fascista e não um olhar, uma psique. Não vejo isso no Brasil. Esse do olhar fascista é muito engraçado. Chega a ser engraçado, tem que olhar, olhem o Instagram da Marisa. E aí, por exemplo, em outros lugares do mundo pode estar acontecendo esse tipo de movimento. A nova resistência, por exemplo, a nova resistência russa já foi identificada em alguns núcleos do PDT. Outra coisa importante para ser fascista é que a atividade sindicalista talvez é um elemento importante também para considerar, ou seja, até o elemento de ator político-trabalhador. Então, assim, não é que não possa entrar o fascismo aqui, mas manifestação política, partidária, gente eleita, eu ainda não identifico, mas pode acontecer, logicamente. Muito bem, a gente tem um ótimo episódio com o João Eigen, também sobre fascismo, inclusive tem a live que tu fez com ele, vai estar nas notas do episódio, bem boa sobre as ideologias políticas, mas voltando assim, a gente falou ali do liberalismo, do contexto que ele surge, e ele surge em contraposição ao conservadorismo, não? O fascismo surge em contraposição? Não, não o fascismo, o liberalismo, a origem do liberalismo não surge em contraposição ao conservadorismo? O conservadorismo surge, o conservadorismo, a gente pressupor que é um projeto ideológico não fechado, ou seja, uma visão política, por isso ideológica, foi o conservadorismo que surgiu como resposta ao liberalismo. Tá, mas então deixa eu... Como é que tu classificaria o regime cultural, a cultura e aquela representação dos valores da época onde surge o liberalismo? Porque eu me lembro, lendo na Montanha Mágica, tem um ótimo livro, e tem uma baita, uma discussão enorme entre dois personagens, um deles é um liberal do século, início do século XX, e o outro é um representante do antigo regime, uma dos eclesiastas, enfim, é uma pauta muito mais ligada a costumes, a igreja, e uma visão de mundo onde, tipo, o liberalismo, naquele contexto, ele tá parecendo, assim, é a ruptura do sistema e o personagem mais conservador, na minha visão, ele tá indignado com isso. Acho que o liberalismo tá levando o mundo pro lugar horrível. Sim, vamos pensar como é que era a estrutura, muito simplificadamente, a estrutura social e de organização política da Europa antes daquilo que a gente identifica como modernidade. Primeiro, a soberania era difusa, tá, ou seja, não existia um Estado propriamente dito soberano com monopólio legítimo da força e fronteiras permanentes e exércitos permanentes. Porém, essa fragmentação de violência física, né, de capacidade militar e essa fragmentação inclusive em pequenas comunidades que a gente chama de feudalismo não acontece na Europa como um todo, não acontece na Europa da mesma maneira, isso é uma simplificação, como também não quer dizer que esta Europa ela não tem alguma integração de identidade. Essa integração de identidade acontece principalmente por via eclesiástica, instituições eclesiásticas e o entendimento de que a Europa é a Europa da cristandade latina. isso se dá também por uma dinâmica conflitiva territorialmente com outros povos principalmente ao leste europeu, tá? Essa sociedade é uma sociedade que, vou dar um exemplo aqui, o uso da violência não está baseado no entendimento de razão do Estado. O uso da violência está baseado principalmente, não só, mesmo que uma proteção de território, a dinâmicas morais como, por exemplo, da guerra justa. A ideia de existem razões, razões inclusive teológicas, espirituais para manifestar a violência. Outra questão, o aparelho burocrático não é o aparelho burocrático que a gente conhece. Existe sim lei positiva, existem procedimentos, mas não a burocracia propriamente dito como uma espécie de produto de racionalização das relações. As relações de trabalho não são relações assalariadas, são relações e serviços. Enfim, existe toda uma composição de um mundo que se transforma, que está se transformando. Um exemplo, o Estado está se formando como uma soberania centralizada, os exércitos se tornam permanentes, as fronteiras elas são delimitadas, o entendimento do poder como algo ligado à força física passa a ser o pressuposto. Ou seja, existe toda uma dinâmica social que vai acontecendo muito aos poucos em que o liberalismo ele propõe soluções aos novos problemas que a modernidade trouxe. Uma solução, por exemplo, a questão da tolerância religiosa e da liberdade religiosa. Se antes existia uma certa integração religiosa no mundo tradicional, essa integração não existe mais no momento que existem disputas religiosas a partir da reforma protestante. Qual é a solução civilizatória liberal? A ideia de divisão entre público e privado. Existem coisas que dizem respeito à lei e à coerção, mas existem coisas que dizem respeito ao voluntarismo do indivíduo, mundo privado. E nesse sentido a religião passa a estar no mundo privado e não mais um resultado coercitivo da lei, seja a lei coercitiva por monopólio da força ou inclusive coercitiva em termos morais. A capacidade de legislar, julgar e governar existia na Idade Média, o poder existia na Idade Média, mas era mais difuso. A igreja não é uma espécie de Estado na Idade Média. A violência é uma violência difusa, tanto em instituições eclesiásticas, mas também outras instituições governamentais que envolvem principalmente a ideia de títulos, de titularidade, de hereditariedade. Então, os liberais vão promovendo, por exemplo, uma ideia de lógica de desempenho. Quem pode participar do exército? Aquele que é conde, que é barão, filho do barão, ou aquele que tem o melhor desempenho? Quem pode, por exemplo, fazer as leis? Aquele que tem um título de nobre ou aquele que é eleito pelo povo? Ou seja, uma transformação na organização política e também nos preceitos sobre a ideia de direito individual. Por exemplo, a ideia de propriedade como algo do direito individual, ou seja, o indivíduo que tem a propriedade e não, por exemplo, uma comunidade. Não existe uma propriedade comunal. Então, essas são as transformações que os conservadores reagem em frente a essa transformação. Então, um exemplo, o Burke, ele era muito contra como a Revolução Francesa trouxe a dinâmica dos direitos de propriedade como algo radicalmente individual. Ou seja, existia uma concepção de propriedade comunitária, eclesiástica, que a Revolução Francesa superou. A ideia de trabalho. Os laços sociais de trabalho, quando servis, eram laços que estruturavam a própria comunidade como algo orgânico. Os laços de trabalho fabril, ou seja, baseado no trabalho assalariado, tornam os indivíduos supostamente, na perspectiva crítica conservadora, indivíduos unitários, indivíduos até mesmo padronizados na dinâmica da... Antes, o trabalho é um trabalho que passa de geração em geração, tem a ver com artesanato. A partir da Revolução Industrial, o trabalho faz parte, clássico exemplo do Adam Smith na Fábrica de Agulhas. O trabalho passa a ser dividido, interdependente, mas de indivíduos que estão dentro desse cosmos e não uma comunidade. ou seja, ao enfraquecimento da ideia de comunidade. Então veja, a dinâmica entre o conservadorismo e o liberalismo é que enquanto o liberalismo aposta nessas formas modernas de vida, o conservadorismo critica essas formas modernas de vida, reage a isso. Uma breve pausa para uma propaganda especial. Nós do Tapa nos preocupamos em ofertar somente patrocinadores validados e sérios. Graças à ampliação do número de episódios, estamos agora com espaço disponível na nossa grade. Se você tem interesse em uma audiência diferenciada e nacional, o Tapa é o programa para você anunciar. Temos patrocinadores de muito tempo que atestam. Patrocinar o Tapa vale a pena. Caso você tenha interesse em saber mais, nos envie um e-mail contato arroba tdmi de tapadomeiovisível ponto com ponto br. Se você está ouvindo esse anúncio, o seu cliente também pode estar ouvindo. Voltamos ao programa. E daí faz então uma... Aí que entra a concepção de conservadorismo como ideologia política para começar a se organizar e se contrapor a isso via... Perfeito. Legal. Ajudou a esclarecer para a minha cabeça pelo menos mais essa disputa, mas hoje em dia, né, Marisa, a gente tem uma... Ao meu ver, fica muito claro que existem hoje no Brasil dois lados. Mas eu diria que não é só no Brasil. a gente vê isso acontecendo inclusive na Europa, inclusive nos Estados Unidos, no Ocidente como um todo. Essa disputa cada vez mais acirrada entre um lado que tem uma visão ao meu ver bem mais controladora da sociedade e outra que quer ser mais deixada em paz. Obviamente aqui eu estou fazendo uma simplificação extremamente grosseira porque tem conservador extremamente totalitário, tem liberal que quer mandar em todo mundo também, então tem de tudo. mas eu enxergo pelo menos a minha visão está mais ou menos assim o liberalismo e o conservadorismo estão de um lado e a esquerda está do outro. Como é que tu vê isso? Tu acha que está por aí ou tem alguma distinção para ser feita? Não, isso tem dinâmicas históricas também, por exemplo. O manifesto foi escrito em 1848 em uma das principais tentativas revolucionárias do século XIX. O manifesto comunista? O manifesto comunista. 1848 ditou a autonomia dos partidos socialistas frente aos partidos burgueses, por isso liberais. Os socialistas saem desses partidos porque passam a ter uma identidade autônoma como radicais e enxergam nos liberais traidores. E por que os liberais se transformaram em traidores? porque no decorrer do século XIX liberais e conservadores mesmo que ainda em disputa em alguns elementos eles passaram a produzir coalizões os liberais moderados e os conservadores. Exemplo clássico de coalizão mesmo que temporária a formação do Estado Nacional alemão. Ou seja, a Alemanha não é Estado desde até 1871. Aquilo que acontece principalmente na Revolução Francesa de processo de modernização da França na Alemanha quem lidera isso são os conservadores que frente ao risco revolucionário ou seja, frente às coisas se transformarem em coisas piores eles vão coalidir com os liberais produzindo algumas sínteses de um processo de modernização supostamente prudente controlável por quê? A modernização é uma força social que não adiantava os conservadores negarem a Alemanha precisava ser um Estado precisava de exércitos permanentes a Alemanha precisava por exemplo tornar mais técnico o exército a Alemanha precisava de um Estado por exemplo que frente às disputas com a França tornasse possível que a vacinação fosse obrigatória a Alemanha precisava por exemplo tirar do poder da igreja a possibilidade da igreja ter penitenciários isso era um processo a Alemanha precisava se industrializar e para isso mudar os trabalhos serviços para trabalhos assalariados ou seja existe uma coalizão temporária para o processo de modernização alemã entre liberais e conservadores então por mais que exista dinâmicas de disputa entre liberais e conservadores também existe dinâmicas de coalizão principalmente frente a outros antagonistas como é o caso dos socialistas e como é o caso dos comunistas principalmente então liberais e conservadores eles podem hoje por exemplo estar totalmente em associação nos anos 80 frente à União Soviética quanto ao fortalecimento do sistema capitalista aí é a questão de qualificação histórica disso um monarquista ele um monarquista do século XIX tinha reticências e ceticismo quanto a esse processo chamado capitalismo que nem era enfim esse nome nem estava devidamente colocado no século XIX quanto por exemplo aos laços familiares se transformarem em laços baseados no dinheiro conservadores faziam esse tipo de discussão o próprio Marx também fazia esse tipo de crítica agora nos anos 80 se a gente pensar no neoconservadorismo e no neoliberalismo chamado neoliberalismo existem ali muitas possibilidades de principalmente no conservadorismo americano muita possibilidade de síntese antes da gente voltar para o Brasil que eu acho que tem bastante pauta ali eu tenho duas outras perguntas sobre esse tema primeiro as ideologias dado o fato de que a gente está discutindo ideias políticas há séculos e que claramente existem essas vertentes que como tu bem falou são mais do que três hoje em dia a gente consegue ver elas se desmembrando tem o próprio libertarianismo em qual eu e o Júlio nos filhamos aqui temos a carteirinha do partido como elas são são 12 palavras que tem nessa carteirinha 12 ou 24 palavras 24 exato é que o bitcoin representa muito bem mas claramente ao meu ver existem comportamentos padrões de comportamentos padrões de comportamentos humanos que derivam de valores individuais e a partir daí as ideologias acabam se abraçando aqueles tipos de padrões de comportamento será que isso não é meio inevitável então que a gente vai ficar discutindo ideologia política e a disputa pelo poder estatal por mais que a gente não goste sobre a vida alheia ad eternum com certeza eu acho que sim como eu falei as ideologias é um instrumento inevitável para lidar com o mundo moderno o que isso significa eu acho que para deixar mais claro para um libertário para lidar com os caminhos do estado ou seja as ideologias tem uma concepção de vida política que tem raízes filosóficas mas que orienta comportamento frente a manutenção do estado manutenção não quer dizer inclusive de manutenção de permanência do estado mas até sua limitação então todas as ideologias tem um entendimento sobre como é que deve ser o estado ou inclusive se ele deve existir ou não no caso do anarquismo tá então a existência do estado enquanto existir estado moderno vai existir disputas ideológicas isso é um condicionante material isso é um condicionante material sem o estado as disputas numa comunidade poderiam ser disputas morais pura e simplesmente agora no momento em que existe estado eu acho que aqui sendo os libertários eu acho que os libertários vão agora me compreender absolutamente no momento que existir estado vai existir disputas ideológicas então um exemplo independente se é um olhar pejorativo e crítico à ideologia ou resignado com a ideologia a ideia de qual primeiro a gente pode fazer a distinção que existem ideologias moderadas reformistas ideologias que tendem a ser extremas e violentas frente a isso alguns podem considerar que a potencial de violência de um projeto ideológico acontece porque existe o aparelho do estado como um aparelho repressor sem esse aparelho do estado uma ideologia não poderia ser violenta porque existe necessidade de um aparato militar para produzir uma suposta ideologia que submeta toda a população que tem divergências de valores agora por isso não quer dizer que toda a ideologia é uma ideologia extrema toda a ideologia é uma ideologia violenta agora existem ideologias que tem como projeto político mesmo que a limitação do estado mas não necessariamente a não mas não necessariamente por exemplo a existência dele como algo eterno é o caso dos anarquistas que tentam lidar com o estado de outra maneira então eu diria dessa forma enquanto existir estado vai existir disputas ideológicas de cunho ideológico negar isso é negar os condicionantes materiais da vida que historicamente nós estamos presente que é o estado isso do estado democrático é um embate ideológico é no estado democrático o estado ditatorial há espaço para ideologia no espaço ditatorial aí depende da análise a gente pode dizer que o estado ditatorial não impede a possibilidade de criação de ideologias que inclusive vão questionar o estado ditatorial por exemplo a Venezuela é um estado ditatorial será que a Venezuela consegue aniquilar completamente as disputas ideológicas a China a princípio é um estado unipartidário será que a China consegue superar as disputas ideológicas o que acontece é que existe no sistema democrático a legitimidade das ideologias existirem formarem partidos e estarem pautarem a sociedade civil nos estados que não são democráticos isso é menos legítimo isso acaba acontecendo às vezes no subterrâneo da disputa então eu imagino que sim o estado democrático por excelência necessita da ideologia como uma forma orientadora da disputa mas hoje frente à existência de ideologia eu acho um tanto impossível não haver manifestações ideológicas até no estado autocrático o que eu acho que a tua pergunta por exemplo Luiz XIV estado absolutista é um estado ideológico eu imagino que não principalmente por conta de outro condicionante que eu trouxe aqui importante que é a revolução industrial existe uma um boom demográfico um boom de complexidade um boom de tecnologia que faz com que a manifestação ideológica frente a essas novidades esteja presente é exatamente isso que eu queria entrar porque tu mencionou já duas vezes a questão do impacto que a revolução industrial trouxe e eu fui pensando que estamos nós macacos tocando fezes um no outro diariamente na disputa política seria bem divertido mas daí um macaco vai lá e descobre uma tecnologia maravilhosa os outros macacos copiam e ali daí isso tem um impacto tão grande as mudanças tecnológicas não são maiores portanto e mais impactantes do que as disputas políticas ideológicas eu acho que as disputas políticas ideológicas respondem a isso não é a questão de ser maior ou não são reativas exato então por exemplo hoje a disputa ideológica em torno da inteligência artificial e principalmente as redes sociais existem manifestações ideológicas de como lidar com o problema das redes sociais até mesmo se identificar as redes sociais como um problema isso tem a possibilidade de fonte ideológica então eu concordo contigo acho que às vezes a gente ignora quanto mudanças paradigmáticas da tecnologia trazem a necessidade de manifestações ou melhor de organização política alterações na organização política frente às guerras industriais e nucleares houve toda uma necessidade de aparato até mesmo de expansão do Estado sobre a vida privada como forma de lidar com isso a necessidade que eu digo não é uma necessidade que não poderia ter outra forma mas foi o que se encontrou como solução os bancos centrais por exemplo os bancos centrais estão muito ligados à necessidade de sustentação da máquina de guerra apertou o gatilho do fluxo agora agora vai agora vai agora é mais meia hora de podcast ela já falou que eu acredito tá ótimo inclusive eu já falo há muito tempo o bitcoin eu não sei nada de bitcoin na técnica na técnica da questão e tudo mais mas o bitcoin pode trazer alterações políticas geográficas muito grandes porque os estados obviamente estão tentando controlar isso eu aposto que não vão conseguir e isso pode alterar completamente a disposição das pessoas no território pode alterar completamente a manifestação do poder que vai tentar ser autocrático e pode não ter saídas ter outras formas de organização de comunidades menores então com certeza o bitcoin é um mostra expressa meio que uma tendência da nossa época de fragmentação frente a uma tendência de centralização principalmente no decorrer do começo do século XX a gente hoje mostra uma tendência de fragmentação e claro que quem detém o poder não vai aceitar isso fácil só 15 anos que ele foi lançado tem muita camada pra vir em cima dele tem muita coisa deliciosa pra acontecer na nossa vida então eu não sei se eu deixei claro pro público eu acho que sim agora que é eu tô resignada de que as ideologias existem eu não tô aqui pra dizer olha só vou mostrar um antídoto ideológico tô dizendo que a ideologia é um produto histórico frente a condicionantes especialmente materiais que estão presentes na nossa vida e que negar isso é não só negar a tal da realidade existe uma realidade política que em grande medida é uma realidade ideológica negar isso é não se aproximar da realidade pelo contrário no nosso Brasilzão de 2024 temos esse um assunto que já foi falado aqui esse alinhamento entre conservadores e liberais que ocorre meio que na política né tô falando no chão de fábrica ali no rasteiro na política tem esse acordo entre eles agora há pouco uns episódios atrás nós entrevistamos o Ivanildo Terceiro né e que é um marqueteiro né o João Mendonça do liberalismo coitado acho que eu ofendi agora demais mas o cara é muito bom e daí eu fiz um questionamento pra ele sobre o sobre esse esse movimento dentro da direita brasileira do conservadorismo e eu quero refazer essa pergunta pra ti que tem uma ala bastante significativa dentro da direita brasileira claramente se dizendo antiliberal não é uma coisa na entrelinhas os caras se dizem eu sou antiliberal o liberalismo é algo ruim Locke é uma porcaria Locke é o capeta na terra sabe é exato tem esse monte de coisa que tá ocorrendo dentro desse pacto curto que ocorreu e que não deu 10 anos de pacto entre conservadores liberais já tem já tem gente que não roia a corda esse movimento pelo que tu falou no decorrer de todo esse episódio é meio que natural assim né de conservador ser antiliberal e agora os caras só estão admitindo que são é aí claro vai depender do conservadorismo né o argumento conservador continental pode ter continental no caso da Europa Europa é ou ainda os que se chamam de tradicionalistas eles tem uma crítica menos moderada a modernidade agora quando a gente olha os ingleses por exemplo a gente olha o Burke elogiando Adam Smith e tudo mais o Burke no próprio partido Whig que não era o stories propriamente conservadores então acho que quando a gente tá pensando na tradição britânica essas coisas são um pouco mais difusas né a crítica do Burke é um individualismo radical mas ele tem ali também uma teoria de indivíduo mas um indivíduo que tá associado uma teoria de sociedade enfim e aí no caso do Brasil eu acho que uma organização política em torno de um reavivamento católico tá trazendo de volta disputas que não são novas que é principalmente do catolicismo quanto a essa modernização que tem fundo anglo-saxão tem fundo americano tem fundo de outras sociedades que estão se expandindo né então é é novo sim e faz parte da disputa por eleitores os conservadores quererem se distinguir dos liberais se antes na época da Margaret Thatcher conservadorismo e liberalismo estavam muito mais próximos a partir de perspectivas globalizadoras a favor do mercado da diminuição do papel do estado tudo mais hoje o conservadorismo tá se colocando de maneira mais autônoma de diferentes maneiras frente ao liberalismo e aí existem duas dimensões que são ruídos aqui tá uma pode ser do transplante de uma do intercâmbio de uma literatura americana muito mal traduzida às vezes que frente a disputa entre liberals e republicanos tá isso é traduzido sem alocar a nossa tradição aqui tá sem olhar para quem são os liberais aqui outro ponto como eu falei é um ponto interno um reavivamento católico traz consigo também um questionamento típico do catolicismo à modalidade e aí é natural que os liberais eles estejam ainda convictos e apostando na sociedade capitalista uma sociedade que quanto mais capitalista melhor uma sociedade que os conservadores possam por exemplo questionar se esse individualismo é radical se esse capitalismo não está acabando com os laços familiares se o consumo é algo legítimo enquanto para as liberais e até mesmo para os libertários o consumo é o acesso ao bem-estar é a emancipação é a produção de riqueza é algo que é totalmente legítimo para um conservador nessa linha antiliberal isso pode ser um hedonismo isso pode ser uma fonte de distorção da sociedade então isso é natural mas a gente tem que observar como é que isso vai eu acho que um país pobre que nem o Brasil a direita abandonar a convicção com o capitalismo é uma merda mas isso pode ser minha posição ideológica mas eu vou dizer assim eu pessoalmente acho consumismo exagerado meio uma futilidade não acho que tem que ser proibido é pois é mas é algo do mundo tu torna legítimo que o indivíduo escolha claro sempre geralmente há um questionamento dos conservadores que o indivíduo possa escolher ou ainda que a arbitrariedade da escolha individual possa acarretar uma menor coesão ou um risco à comunidade essa é uma preocupação conservadora típica voltando ao Brasil então a questão hoje ok existe essa direita mais antiliberal mas tem um liberalismo aí brasileiro que me parece muito parecido com o liberalismo americano que é um liberalismo de esquerda porque pega por exemplo que nem o caso do Armínio Fraga que foi lá e fez o L tipo eu tenho vergonha de me botar como liberal do lado de um cara que defendeu o Lula pra salvar a democracia sendo que o Lula bom eu não preciso falar quem é o Lula porque ele já fez contra a democracia brasileira então não tem um certo tom correto de crítica dos conservadores quando ele fala olha o que esses liberais fazem como eu falei pra vocês as dinâmicas ideológicas por mais que tenham uma dinâmica local no Brasil elas não são autônomas então era uma questão de tempo que a discussão liberal dentro desse espírito da esquerda americana chegasse aqui e por isso que entre os liberais existe uma disputa agora é impossível a gente considerar que um projeto liberal modernizador capitalista e assim por diante não esteja na centro-direita no Brasil que é uma coisa que esses liberais mais progressistas que estão que se identificam com a esquerda americana às vezes não admitem eles podem dizer que não são nem de direita nem de esquerda mas a disposição no espectro entre direita e esquerda não é uma decisão individual é uma questão de conjuntura histórica então por exemplo o PT hoje ocupa hegemonicamente a esquerda e determina quem é de esquerda e quem é de direita o PSDB a gente obviamente a social democracia no mundo se manifesta no espectro da esquerda no Brasil ele foi empurrado à direita então um projeto liberal qualquer que for que tenha minimamente preceitos liberais ele vai estar alocado na centro-direita pela disposição das agendas políticas disponíveis a gente tem uma esquerda latino-americana que é muito diferente da esquerda americana então sim eles têm perspectivas progressistas que vêm dos Estados Unidos existem críticos eu inclusive sou uma crítica a isso eu acho que trazer essa agenda para o Brasil é um pouco fora descolado da realidade brasileira mas faz parte e por mais que eles queiram se alocar na esquerda eles não vão conseguir essa é uma análise de conjuntura é uma opinião minha eles não vão conseguir e a gente viu isso na última disputa presidente onde o novo tinha rachado meses antes e a disputa do Amoeda ao meu ver de se manter no novo e puxar o novo para o lado dele era justamente posicionar o novo num campo centro-centro-esquerda dependendo até e que não fazia nenhum sentido porque se tem algo que está ocupado no Brasil politicamente é a esquerda só tem possibilidade de crescer a direita então por exemplo tanto o PSDB o resto que sobrou do PSDB quanto o Eduardo Leite hoje se coloca numa posição difícil que é a princípio a agenda ideológica do partido tende a preceitos da esquerda porém eles têm adversários à esquerda que estão dispostos a aniquilá-los dentro do espectro da esquerda então acaba que inevitavelmente eles precisam se colocar à direita eu vou dar um exemplo inclusive da eleição do Sebastião Mello na época do prefeito na época da eleição que ele foi para o segundo turno com o Marquesan o Marquesan com um discurso bem de centro-direita liberal apesar de estar no PSDB o Sebastião Mello ele não conseguiria também estar com esse discurso ele adotou um discurso e um vocabulário bem mais à esquerda depois na outra eleição que ele se elegeu como um vice com o vice do Ricardo Gomes que é um liberal histórico aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil podemos dizer o Mello se colocou no campo da direita pelas circunstâncias então às vezes a rigidez de olhar os padrões ideológicos impede que as pessoas vejam a política como uma uma realidade complexa que a gente precisa observar e inclusive comparar como se manifesta esses argumentos e como as coisas mudam né a política é dinâmica a ideologia muitas vezes por mais que orienta ações ela tem um senso mais utilitário na política propriamente dito então às vezes um padrão ideológico por isso um padrão de vocabulário pode ser utilizado dentro de uma de uma circunstância então esse pessoal left-league podemos dizer esse pessoal progressista geralmente tem um discurso que cabe em certos momentos históricos que é nem esquerda nem direita o Sartori do PMDB se elegeu dessa maneira hoje será que alguém se elegeria dessa forma no futuro pode ser mas hoje não então esse discurso Luciano Huck que eles têm que eles estão inclusive compartilhando o vídeo ambidestro é maravilhoso ambidestro tudo bem é legítimo que eles estejam no campo político reivindicando isso mas é algo que vai com certeza absorver poucos eleitores se a gente pensar em termos geopolíticos inclusive com uma ascensão de uma direita mais podemos dizer mais manifestada com a questão Putin na Europa que está causando síntese entre extrema direita e extrema esquerda bom esse discurso do ambidestro não faz muito sentido com a ideologização do próprio Lula e do PT que tem claramente defendendo Hamas etc que não era o que eles esperavam não o Lula vai ser pragmático ou seja é outro cenário mudou bastante é aquela coisa desculpa eu acho que já falei algumas vezes aqui se em 2015 a gente estava discutindo privatização hoje não é essa discussão então o Luciano falando não eu sou a favor de privatização não está mais isso em jogo tem coisas muito mais sérias em jogo que é o próprio estado de direito a própria crença no estado de direito é bizarro aquela candidata que está surgindo na Alemanha que é uma socialista que está se dizendo nacionalista nacional socialismo na Alemanha resurgindo que bicho é esse eu acho que tem um risco sim de uma retomada de um projeto fascista propriamente dito por mais enfim por mais que a gente tem que ter cuidado logicamente porque banalizaram tanto o ponto fascista que um ceticismo em torno disso é importante mas por exemplo por que está surgindo isso o efeito Putin a esquerda e a direita está reagindo a favor do Putin que contraria aquilo que antes o ocidente tinha como oposição pacífica então a relação com o Putin vai transformar essas dinâmicas ideológicas e isso vai chegar no Brasil agora a reação do Trump se o Trump for eleito que tu está indicando que vai ser mas se for eleito imagina só o que vai mudar nesse contexto todo porque vai ser algo muito diferente do que está ocorrendo hoje com o Biden aparentemente não vai ser o mesmo uma coisa a guerra de Israel também mexeu com as estruturas progressistas do mundo porque também grande parte das associações judaicas elas tinham uma relação ali com uma agenda progressista financiavam as universidades isso a gente precisa observar tem um tweet do Malta que eu achei sensacional é longo só vou ler o primeiro parágrafo quando o esquerdista bate é um aceno um afago um carinho quando o direitista fala é um ataque terrorismo genocídio aos amigos o eufemismo aos inimigos a hipérbole e é exatamente isso que a gente viu nos últimos anos a genocida isso aquilo fascista deixou tão banal termos que representam ideias e acontecimentos históricos pesados e ficou tipo sei lá tem aquele ótimo perfil no twitter vou colocar também que é fascismo freestyle vou colocar só publica todo dia isso aqui é tipo olhar é fascista e tal mas vamos lá Marisa pra gente chegar nos nossos finalmentes aqui olhando pra perspectiva de disputa de poder no Brasil hoje 18 de 4 de 2024 como é que tu enxerga os próximos meses eu sei que tu não prevê o futuro mas dado o fato de que está havendo toda essa movimentação política no país onde é que a gente vai parar olha antes de prever o futuro a expectativa de que o PT se mostraria de maneira mais propriamente ideológica dentro dos vocabulários e perspectivas da esquerda tipicamente da esquerda era algo que eu esperava após as eleições então aquela expectativa do Lula pragmático conciliado com as elites supostamente conservadoras do Lula do agronegócio aquela coisa toda mesmo que ele quisesse ele teria resistência hoje o agro por exemplo também tem uma identidade ideológica se manifesta numa identidade ideológica que tem elementos liberais mas inclusive eles estão se identificando como conservadores ou seja a manifestação tanto das elites quanto das próprias massas mudou completamente o vocabulário político então pra mim não teve surpresa esses posicionamentos do PT e da diplomacia brasileira frente a esses movimentos que estão acontecendo e isso como eu falei não só é uma manifestação ideológica mas tem algumas raízes filosóficas podemos dizer então por exemplo a ideia de que o Hamas é resistência vem da ideia de que a história só pode ser fabricada por violências então defender o Hamas é defender uma mudança estrutural de uma realidade violenta de uma realidade que já é violenta de uma realidade que já é injusta então esses posicionamentos por exemplo da democracia relativa da Venezuela tudo isso é algo que bom antes existia um constrangimento do PT se colocar dessa maneira quando eles estavam ali na posição dos primeiros das primeiras décadas do século XXI hoje absolutamente não tem agora agora a reação a isso é uma reação que vai tentar ser completamente alofada ser controlada administrada que é a reação de uma formação de uma direita política que não só tem identidade mas tem a manifestação no Congresso tenha esteja na disputa do poder e isso é perigoso porque não a manifestação da direita mas a tentativa de limitá-la de controlá-la seja nas redes sociais ou na própria disputa política propriamente dito cria uma inviabilidade de uma democracia propriamente dito porque na democracia não só é necessário haver competição como também na democracia é necessário que a oposição tenha seu espaço de atuação então eles vão ao tentar limitar a oposição ao PT supostamente com discursos contra o fascismo contra os crimes de ódio eles estão tornando inviável a manifestação não só formal mas real de um ambiente democrático em que as disputas existem são controladas pela lei mas elas continuam existindo então eu inclusive diria que o instrumento o papel mais importante numa democracia é a oposição e se eu inviabilizo uma oposição eu não posso ter eu não consigo ter uma democracia então a minha expectativa é que o ambiente vai ser um ambiente de mal estar cada vez mais eu acho que pode haver uma escalada geopolítica que vai dar espaço e janela de oportunidade para mais poder do Estado principalmente quanto a esses critérios de exceção mas ao mesmo tempo existem saídas as redes sociais é uma saída bitcoin é uma saída ou seja eles não estão por mais que vá haver e eu já falei já isso várias vezes aqui um crescimento do autoritarismo do nacionalismo da antiglobalização desse mal estar social isso não é para sempre muito bom eu comparei o Ivanildo aqui com o João Mendonça mas não é João Santana e Duda Mendonça então avacalhei com o Ivanildo foi mal Ivanildo nós temos perguntas dos nossos patrões né Fux sim tu quer começar ou eu começo começa aí pode começar vamos lá pergunta do Friam Capstan Marise como uma filosofia interage com uma ideologia porque o marxismo é ideológico mas o objetivismo não seria agora é fogueira assim as filosofias são fontes os pensadores são fontes como eu falei eles não são a ideologia em si então por exemplo quando a gente está olhando para as disputas internas do liberalismo as disputas internas podem ser explicadas por meio dos interesses das dinâmicas mais da conjuntura política prática mas também das disputas das divergências intelectuais então por exemplo um liberal social e um liberal que questiona esse elemento social existem raízes filosóficas para essa discussão que é a liberdade é possível se não houver igualdade como também essa disputa pode ocorrer numa disputa interior do partido que é o caso do novo que houve ali uma perspectiva de consolidar o novo com um liberalismo social ou manter o novo num liberalismo contemporâneo que restringe que principalmente tem como principal objetivo restrição do poder do estado então as ideologias os pensadores políticos são fontes como eu falei e aí a Ayn Rand é uma fonte para a manifestação do liberalismo contemporâneo então o liberal contemporâneo que parte das premissas da Ayn Rand ou parte ou em parte das premissas da Ayn Rand ele provavelmente vai entender o liberalismo de uma forma e vai manifestar a sua atividade política liberal de uma forma então por isso que por mais que o objetivismo tenha questões doutrinárias por mais que o objetivismo também sugira vai sugerir até aspectos estéticos antirreligiosos e de comportamento humano de não beber de não usar droga etc a ponto de alguns questionarem se é uma ideologia ou não eu não vejo o objetivismo autônomo às disputas dentro do próprio liberalismo contemporâneo então essa seria a minha resposta boa parte das perguntas que os patrones mandaram era sobre definição de ideologia assuntos que a gente já tratou mas tem uma do Gerson específica aqui de um assunto que a gente tangenciou muitos conservadores têm acusado o iluminismo e o liberalismo como causadores do socialismo e do comunismo isso faz sentido? não isso é instrumentalização aí sim bastante ideológica da teoria política por quê? porque eu pego elementos particulares muito específicos para provar meu ponto vou dar um exemplo eu se identifica no liberalismo e em algumas perspectivas socialistas o racionalismo típico da modernidade típico do iluminismo mas aí eu nego por um lado que o socialismo é criado a partir de uma perspectiva antipurguesa eu considero que em termos de vocabulário o socialismo e o liberalismo defendem a democracia mas eu nego que o entendimento de democracia dos dois é completamente diferente para o socialista a manifestação da democracia está na concretização dos direitos sociais para o liberal a democracia é antes de tudo uma questão formal institucional de controlar administrar a disputa ou seja para o liberal democracia não existe sem competição para o socialista um sistema unipartidário pode ser democrático se conceder direitos sociais então veja acaba sendo algo eu não sei se é por desonestidade intelectual ou por limitação de literatura que esse tipo de falácia da associação acaba sendo sugerida por alguns não digo nem intelectuais militantes e aí a falácia da associação envolve o seguinte por existir o liberalismo que rompeu com a sociedade tradicional o que é verdade logo o socialismo é responsabilidade dos liberais por existir Hegel existiu Marx e na verdade isso é uma falácia porque por exemplo o Hegel é fonte do pensamento conservador o Scruton era em grande medida hegeliano o Hegel ele é uma fonte de discussão de um liberalismo muito específico de contra-liberalismo utilitarista contra o utilitarismo em grande medida em várias literaturas o Hegel é inclusive considerado um conservador e por isso frente a essa controvérsia a minha escolha não pode ser arbitrária ah não não Hegel é um socialista não Hegel é um conservador veja que há complexidades nesse sentido então o que eu diria é o socialismo é uma solução anti-burguesa o elemento anti-burguesa não pode ser ignorado o socialismo não é um resultado determinista do liberalismo o liberalismo em si por mais que exista essa perspectiva anti-tradição também está nos liberais tentativas intelectuais e filosóficas de recuperação de elementos tradicionais como é o caso do Montesquieu que não só é a favor da monarquia constitucional como também retoma da sociedade medieval os elementos de distinção de separação de poder que se antes no Estado absolutista estava centralizado no Estado no rei passa a legislar passa a capacidade de legislar governar e julgar algo separado então ou seja é muito mais complexo do que isso é por isso essa simplificação é simplificação não só tosca mas bastante desonesta então não qualquer ideologia pode ser comparável socialismo e liberalismo pode ser comparável mas a comparação vai encontrar aspectos semelhantes e aspectos distintos eu posso comparar conservadorismo com socialismo sim socialismo e conservadorismo tem uma reação crítica à modernidade Marx no começo do manifesto comunista diz que o capitalismo aniquilou os laços familiares e transformou os laços familiares em laços baseados no dinheiro parece um conservador falando agora quer dizer que o projeto conservador quer dizer que Marx é conservador quer dizer que o projeto do Marx é conservador quer dizer que os pressupostos do Marx são conservadores obviamente não o entendimento de história de um conservador e o entendimento de história de um marxista é completamente diferente então se eu aproximei a crítica a postura crítica de Marx e conservadores ao capitalismo eu preciso por honestidade separá-los quanto ao entendimento que eles têm da história ambos têm proposta sobre história mas completamente diferentes a orientação da história para o Marx é para o futuro no caso o entendimento de história do conservador está ligado à recorrência manifestada e cristalizada na tradição o conservador tem senso histórico e não entende o presente como começo do futuro diferente dos marxistas então veja é uma questão de complexificação de raciocínio e não de simplificação mas a simplificação acontece né Marisa inevitavelmente as ideologias inevitavelmente são simplificações e aí tá tu pode usar essa simplificação de maneira inteligente se tu tem um objetivo político tu vai usar essa simplificação tu vai usar do conhecimento um instrumento de luta então a tua preocupação é como levar a mensagem como convencer como persuadir agora o problema é quando uma pessoa que tem esse objetivo se coloca como professor eu vou te ensinar o que é liberalismo baseado no objetivo de te persuadir a não ser ou ser liberal entende? então por exemplo eu poderia chegar aqui e dizer os liberais não tem nada como eu sou contra o Estado os liberais não tem nada a ver com o Estado o liberalismo sempre foi anti-Estado agora eu estaria mentindo o liberalismo formou os critérios do Estado moderno democrático de direito formou isso ou ainda dizer que os liberais sempre foram democráticos não a conciliação entre liberais e democracia é algo presente no século XIX nem todos os liberais são democráticos eu dizer que os liberais são sempre anti-monarquistas não vários liberais são fonte para argumentos a favor da monarquia constitucional principalmente o caso do Montesquieu então veja eu uso do que eu acho razoável e o que eu tenho interesse na luta política para manifestar minha aula de acordo com esses interesses aí eu acho que assim por isso que existe a necessidade dessa estrutura que eu falei que não tenta tudo horizontal o militante o intelectual público o influencer o professor então horizontalmente existe necessidade de visão social do trabalho de reconhecimento das capacidades de reconhecimento dos objetivos então essa é a minha preocupação não sou despolitizada não sou isenta mas a minha aula não é para criar soldados para a luta a criação dos soldados para a luta acontece em outros lugares e eu inclusive principalmente faço do meu aluno um adulto autônomo eu não tiro o meu aluno para alguém que eu possa converter eu não sou pastora de palavra nenhuma eu posso dizer qual é a minha posição política mas eu não sou pastora dessa posição política porque não é essa minha posição bom muito bom eu ia fazer mais uma pergunta mas como a gente acendeu a hora vai ficar para um próximo episódio 5 minutos eu respondo rápido então vamos lá a gente não falou dele a todo episódio e dele e quem é ele o povo porque a gente está falando o tempo todo aqui de ideias filosóficas ideologias é uma coisa mais elitizada geralmente quem está preocupado com esse tipo de coisa não é o cidadão comum quem se preocupa com o povo é socialista nós somos liberais então a gente detesta povo por que a gente não fala de povo mas até deu um quiprocó lá na conferência do Atlântico eu cheguei depois com a Marise com um dos palestrantes mas é isso que eu queria perguntar onde é que entra o elemento povo tanto para se ideologizar entrar na disputa política mas também como simples massa de manobra e câmera de repercussão do que vem das elites e as pessoas simplesmente saem a matracar sem entender os conceitos tipo tu vê como perigo isso tu vê como inevitável o que tu acha qual é o papel do povo numa democracia eu vou tentar ser rápida mas esperais do século XIX apostaram na democracia como um lugar onde como uma forma de organização política em que a vontade geral por isso o povo poderia encontrar representação aí havia um pressuposto de que o povo como um indivíduo racional esclarecido poderia votar poderia escolher os melhores representantes por mais que a democracia poderia ser um lugar de produção de consenso espaço público de diálogo olha que lindo é lógico que a gente chega no século XX numa sociedade de massa super densa demograficamente e os próprios liberais olham para aquilo e pensam assim ah e se o povo dentro dos procedimentos democráticos votar contra a democracia será que o povo a massa ela não é uma massa amorfa e irracional será que essa tal de massa não tem uma natureza revolucionária que pode inclusive subverter a democracia será que essa massa ela não está completamente vulnerável a ser massa de manobra de tiranos de populistas então isso é o dilema do começo do século XX em que os liberais vão perder um pouco essa expectativa esperançosa com a democracia e vão tomar posições mais elitistas de fortalecimento dos elementos indiretos da democracia ou seja não é uma aposta de que simplesmente a democracia popular vai dar certo mas ainda tentar encontrar mesmo de maneira limitada que a representação seja possível mas sem a aposta de que o povo realmente pode gerar um ambiente de harmonia de estabilidade então essa é a perspectiva liberal e aí a discussão sobre o povo é eu posso ter duas dimensões o povo como o coletivo de cidadãos que tem direitos e inclusive uma perspectiva otimista quanto ao povo e ao cidadão que é o cidadão ele é uma peça muito importante para ver estabilização na democracia porque a manifestação eleitoral do cidadão por mais que não seja completamente racional esclarecida é a favor do centro que é a teoria do eleitor mediano então se a gente pensar o trabalhador que está preocupado com o trabalho ele geralmente tende a votar mais ao centro ele geralmente tende a fazer com que os projetos mais ideológicos vão para o centro essa é uma perspectiva otimista em relação a isso ou seja quem é votante fanático ideologicamente fanático são os doutores são aqueles que estão mais ligados quanto mais ligado a política mais fanático ele vai ser essa é uma forma de ver as coisas ou seja na verdade o povo no seu senso prático é uma importante manutenção da democracia porque ele não vota tão fanaticamente agora uma outra perspectiva que pode ser crítica é será que a sociedade de massa não está como eu falei vulnerável a líderes tiranos a promessas dos líderes tiranos a favor de um bem-estar social amplo e a favor de políticas assistencialistas etc eu acho que as duas coisas eu acho que as duas coisas existem momentos que o povo no seu senso prático é aquele que torna possível que mesmo que o Lula na sua perspectiva bastante ideologizada teve que fazer conciliação com algumas elites políticas teve que promover um ambiente de estabilidade mas é também muitas vezes o povo por exemplo a relação que o povo tinha com Getúlio a própria relação que parte do povo tem com Lula que torna com que alguns projetos mais expansionistas de poder acessem o poder então esse é o paradoxo que eu não tenho solução pra isso muito bem maravilha Marisa que aula olha sempre aprendo muito te ouvindo e pra gente fechar eu queria que tu falasse um pouquinho do teu curso que vai ter um código especial nas notas do episódio é só acessar fala um pouquinho pra gente por favor eu tive o desafio de fazer um curso sobre as ideologias políticas de novo partindo de uma restrição o homem o ser não é ideológico a ideologia faz parte da experiência humana faz parte da vida humana no nosso contexto histórico mas não é a nossa vida então existem ali escolhas teóricas escolhas morais também quanto a estruturar o programa o programa ele tem vários arquétipos ideológicos desde os mais clássicos liberalismo conservadorismo socialismo quanto aos mais restritos como por exemplo anarco comunismo anarco sindicalismo e assim por diante cada aula é uma aula mais ou menos que está durando uma hora e meia e tem mais uma hora e meia de discussão ou uma hora de discussão cada aula também tem seus exercícios de fixação e materiais escritos que são ebooks exclusivos que eu mesmo escrevo tentando descrever essa concepção sobre a vida política de cada um desses arquétipos está muito difícil fazer está muito difícil tirar esse tom pejorativo do termo ideologia de novo esse tom pejorativo não é que as ideologias não tenham relação com manifestações do poder não é que as ideologias não possam ser violentas mas é que para analisá-las a gente não pode identificar a gente tem que tentar criar um ambiente de possibilidade de objetividade para analisar esses arquétipos sem criar tabus então esse é o desafio o ano passado foi o desafio de estudar Marx e hoje é o desafio de estudar as ideologias que tem sido difícil mas recompensador então estão todos convidados vai ter cupom de desconto para vocês muito maravilha é sempre bom falar contigo Marise ah tá aí o meu livro ah o teu livro isso tem que falar tem que fazer os recados finais dica de livro ah tá desculpa não eu é que eu é que atropelei manda lá fala sobre o teu livro que é do último episódio que a gente falou que tu lançaria ele né então agora está com ele na mão temos o Marx aqui vai ter um novo lançamento em junho de um novo mínimo inclusive um dos já fazendo propaganda não minha mas essa coleção o mínimo saiu um sobre bitcoin ah é de quem acabou de sair não me lembro o nome mas está lá na página do mínimo então esse livrinho de Marx ele não é como eu falei ele é um livro mais técnico né para compreensão ou seja porque a minha preocupação quando eu estudo ideologia quando eu estudo esse tipo de fonte ideológica é é por exemplo porque quando a gente olha para disputa política por que que para alguém o capitalismo é a solução e para outros é a raiz de todos os problemas por que que para alguns a família é importante unidade de preservação e para outros é uma unidade que precisa ser superada então o estudo das ideologias e o estudo que eu faço da própria teoria política vem na tentativa de descrição dessas divergências essa é a minha maior preocupação então a questão aqui é um livro que não é não é proselitista não é militante nem para um lado nem para o outro mas exatamente assim bom quer entender por que que para o Marx o capitalismo é um processo de desumanização está aqui nesse livro quer entender para o Marx por que que as relações que para nós liberais geralmente libertários são cooperativas de interdependência que são as relações de trabalho para ele é de exploração então é esse exercício a ser feito vai ter outros esse ano de mínimo e provavelmente o enciclopédia das ideologias também vai ser lançado até ano que vem maravilha tu falou o site do mínimo é um site onde está a coletânea é isso? os mínimos vocês podem comprar na minha livraria que está no link na Bill também vou deixar o link para vocês e a editora é chamada o mínimo que vocês podem seguir no Instagram e aí lá tem o mínimo é uma tentativa de fazer uma coleção parecida com a coleção Pequenos Passos que é uma coleção marxista que veio de uma de uma uma cópia de uma outra coleção francesa que inclusive por exemplo o livrinho de bolso Ideologias escrito pela Marilena Chaui nos anos 70 vendeu mais de um milhão de cópias e esse Pequenos Passos Primeiros Passos ele ele falava sobre tudo até sobre educação física e se transformou nas universidades por exemplo aquele livro introdutório que na primeira disciplina que vocês têm de contabilidade você usa o que é contabilidade aí tinha assuntos mais políticos provavelmente e tinha assuntos menos políticos e o mínimo tenta ser uma coleção não marxista desse tipo de de coisa inclusive o de liberalismo foi o Caio Prado Júnior que escreveu vocês imaginam que tipo de de que que ele falou sobre liberalismo não não no mínimo né lá no lá no é lá no primeiro espaço uma questão histórica né uma coleção histórica quer ou não fazer um produto menor mais simples mais fácil entendimento tu vai aumentar o N vai aumentar a possibilidade de atender público né que é o caso do porteiro mas eu eu tenho faltou pegar no fórum não peguei o meu vou pegar contigo quero uma cópia autografada para ler mas beleza Marise passamos da hora estava ótimo maravilhoso sigam o arroba Marise Shons isso Marise Shons eu vou deixar todos os links para vocês com o cupom de desconto é isso aí nos vemos até uma próxima próxima episódio Marise muito obrigado até mais falar contigo Marise muito bem já que você chegou até aqui muito obrigado pela sua audiência obrigado por apoiar o tapa e se você gostou gostou do episódio nos ajude de duas maneiras uma é você pode avaliar o episódio dando aquele clique sabe ative sininho todas essas coisas curte comenta mas principalmente divulgue o episódio publique nas suas redes sociais e ajude mais pessoas a conhecer este conteúdo exatamente e se você gosta do nosso projeto e mais ainda se você gostou dos assuntos que nós discutimos aqui com a Marise assuntos profundos e você não tem ninguém para conversar dentro da sua rede de amigos você pode conversar com duas centenas de pessoas que se encontram lá no nosso Discord pessoas que são membros da nossa comunidade que a gente passa semana toda sete dias por semana quase 24 horas por dia falando sobre os mais de diversos assuntos então você entre na nossa comunidade em tapa da mão invisível .com.br barra comunidade além de ter contato com várias pessoas que querem se aprofundar nesses temas você pode em contrapartida também ajudar você contribui para o crescimento do tapa da mão invisível do nosso projeto então entre lá na nossa comunidade faça parte deste projeto e debata ideias você ouviu falar né que o como é que é o moicano começou a falar sobre 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 liberalismo lá com a cara toda destruída recém ganhando de um cara então assim você também pode o cara estava todo destruído falando sobre sobre liberalismo conseguiu falar Ludwig von Mises em inglês falou a frase toda em inglês o cara muito bom então entre entre na nossa comunidade e converse com outras pessoas que não estão com a cara destruída eu acho nos vemos lá então nos vemos e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.